Rubi, agora trazemos informações aqui do município de Uruçanga, que inclusive nesta quarta-feira foi feriado de Nossa Senhora da Conceição, mas o assunto que a gente vai falar agora é outro. Nesta semana, o governo municipal, junto com a Defesa Civil, começou as ações preventivas da Operação Primavera, que tem o objetivo de limpar rios e afluentes aqui do município, para evitar que nesse período de chuva forte, normalmente agora no final do ano, primavera, verão, algumas comunidades acabam ficando alagadas, com aumento do nível de água dos rios, então essa ação é uma ação preventiva, fazendo a limpeza e evitando esses desastres, evitando esses riscos nas comunidades isoladas. Às vezes até a gente já trouxe aqui na RTV também, alagamentos em comunidades aqui em Uruçanga, então essa ação em conjunto da Defesa Civil com o governo do município é muito importante para fazer essas limpezas. Essas limpezas já começaram, então, na comunidade do bairro Estação, Rio Caeté, e vai passar por outras comunidades também. Essa ação, a Operação Primavera, tem esse nome porque começou lá em setembro, então se estende ao longo do final do ano, início do ano também, então tem esse nome porque começou em setembro, mas segue nos próximos meses justamente, principalmente como ação preventiva, para evitar que essas comunidades novamente sofram com fortes chuvas. Final do ano, muitas das vezes aquela chuva de final de tarde, uma chuva isolada, que em pouco tempo chove muito, então só quem mora em áreas de risco sabe como é ruim passar aquele trabalho de enchente, então essa limpeza já é feita como ação preventiva. O governo do estado também realiza essa ação em outras regiões e não é diferente aqui no sul do estado. Por isso, então, eles também pedem a ajuda da comunidade, a questão de lixo em rios, afluentes, córregos, acaba atrapalhando bastante também, então, muitas das vezes é jogado lixo, né, objetos grandes que são nesses locais e acabam obstruindo, fazendo com que a situação acabe ficando ainda mais difícil. Mas, então, começou nessa semana essa ação preventiva aqui no município de Uruçanga, em conjunto com a Defesa Civil. A explicação dos meteorologistas, nesse período do ano, final de ano, é que essas tempestades são comuns, principalmente aqui no nosso estado, pelo choque da massa de ar quente com a massa de ar frio, então acaba ocasionando essas tempestades e, geograficamente, o estado de Santa Catarina já está localizado em uma região que é bem propícia para isso, né, então acaba fazendo com que essas situações aconteçam aqui no nosso estado e na região sul também. Por isso, a importância de ações preventivas para fazer a limpeza desses rios, né, e minimizando, então, os riscos e também os danos causados pelas fortes chuvas.